Essa é uma novidade para você que está buscando uma câmera nova para comprar em 2022. Essa semana, a Canon lançou dois novos modelos de câmeras na linha APS-C. Ela lançou a Canon R7 e a Canon R10. E o que são essas novas câmeras propriamente ditas? Elas são câmeras mirrorless com sensores APS-C e que utilizam o mount ou sistema de montagem de lentes do padrão RF. Se você não sabe, o padrão RF de lentes é o padrão utilizado por câmeras mais recentes da Canon, como por exemplo a IOS R, a IOS R6, a IOS R5, R3, enfim. As câmeras mais novas da Canon possuem este mount, que é diferente do mount, por exemplo, de uma câmera DSLR como esta aqui, que o mount é EF-EFS. E também é diferente do mount desta câmera aqui, que é uma câmera mirrorless do sistema M. Esta aqui é a M50, utiliza lentes EF-M. Esta aqui é a SL3, utiliza as tradicionais lentes EF-EFS. Então, o que a Canon traz de novo com o lançamento da R7 e da R10? Primeiramente, o 4K. Agora você vai ter o 4K sem crop e com o sistema dual pixel autofoco funcionando. Então, você vai ter foco e vai ter um 4K verdadeiro. Nas duas câmeras, tanto o R7 quanto na R10, você vai ter um sistema de autofoco, que é o dual pixel autofoco 2. É um sistema bem avançado que faz detecção de olho, tanto em vídeo quanto para fotografia. Você vai ter o rastreamento de assunto ou de objeto, tanto para pessoas, quanto para animais e até para veículos. Sendo que algumas restrições aí, mas em geral é assim que vai funcionar. E uma outra grande novidade dessas câmeras é a capacidade para disparos contínuos. A Canon R7 vai ter a capacidade para impressionantes 30 disparos contínuos utilizando o obturador eletrônico. Enquanto que na R10, você vai ter até 23 disparos com o obturador eletrônico. E no obturador mecânico, você vai ter aí 15 disparos, tanto na R7 quanto na R10. Então, você vai ter uma capacidade para disparos contínuos bem avançada, que vai permitir que você consiga fazer fotos de esporte, fotos de animais na natureza, de pássaros. Enfim, nessa parte de disparos contínuos, as duas câmeras estão bem equipadas. Outro grande atrativo dessas câmeras é que elas trazem um novo design no corpo da câmera. Essas câmeras ficam mais parecidas com as câmeras da linha R, top de linha, como a R6, a R5. Principalmente a R7, que se aproxima bastante da R6, da R5, mas também a R10 fica bem próximas. Assim, em linhas gerais, para vocês terem noção, a R10, apesar do número mais alto, é a câmera mais simples. É a câmera de entrada, ela vai substituir basicamente todas as câmeras da linha DSLR Rebel da Canon, ou seja, SL3, SL2, T8i, T7i. Enfim, todas essas câmeras da linha Rebel serão basicamente substituídas pela R10. E também as câmeras da linha M, todas as mirrors da linha M, M50, M200, M6 Mark II, vão ser superadas pelas características e também pelo design, pela qualidade de câmera, vão ser superadas pela R10. Então, a R10 encontra-se nesse patamar das câmeras de entrada. Já a Canon R7 vai entrar no nicho das câmeras intermediárias, como a 90D da própria Canon, vai substituir também a Canon 7D Mark II. Já com relação a outros fabricantes, ela vai ser concorrente direta de algumas câmeras, por exemplo, da Fuji, a Fuji X-T3, Fuji X-T4 e até a Fuji X-S10. Na linha da Panasonic, ela chega a concorrer em certos aspectos com a GH5 e também com a G9. E com relação a linha da Sony, esta câmera R7 vai tentar desbancar a linha Alpha 6000, ou seja, A6400, A6600 e até mesmo roubar um pouco da fatia de mercado da Sony A7C, que é a full frame de entrada da Sony. Então, a R7 está nesse mercado e ela está muito voltada para fotógrafos de esporte, fotógrafos que vão fotografar natureza, vida animal, pássaros, crianças, enfim. É uma câmera bem completa que vale a pena você conhecer em detalhes. E para conhecer mais em detalhes essas câmeras, eu vou deixar aqui nas telas finais e na descrição o vídeo onde eu vou fazer o comparativo lado a lado entre a Canon EOS R7 e a Canon EOS R10. Ali então, você vai ver todas as características dessas câmeras e também lá eu vou dizer para quem serve cada uma das câmeras. Então, se você está com planos para comprar a SL3, M50 ou comprar uma câmera nova da Canon, você primeiro precisa ver esse vídeo comparativo que eu estou deixando aí na descrição e nas telas finais para que você possa tomar a decisão mais adequada. Então, esta é a novidade aí das câmeras da Canon. Espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.